Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, 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 Para, 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 para que. Tchau, tchau, tchau Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Parceros colombianos, dale chavo La Santilla, La Santilla Brasileiro, y que suene la banda, las paredes Saqui, 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 sa, tu valor, el salvador Puerto Rico, Curitua, a mover la canera 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Toca, toca, mexe, mexe Toca, toca, mexe, mexe Toca, toca, mexe Toca, toca, mexe Toca, toca, mexe Toca, toca, mexe Toca, mexe, mexe Toca, 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 mexe A gente se leva por um puro, se lago Chico, que la movie sabe que ella frota yo Mica, una suelta, pero no se afondra todo Seca, que me quiera parecer en la TV Como se chama en esa luce, tócate Te caliço, como estuba se cante Tócate la ropa así que sacaste 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 Que tudo está bem Ai, fíjate de cien Ganamos a grasa Sin usar o aceite Deme que é o que Porque me sinto bem Que tudo está bem Que tudo está bem Que me sinto 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 bem No, no MISTER RAPA DJ 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 Passe tu breve la lladera, mamá Temos de la música, deixá-te llevar E 1, 2, 3, vamos allá E comienza com ele aqui, allá E allá, para cá E aqui, allá, allá, para cá Alante e para trás Alante e para trás Alante e para trás Vamos, 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 vamos É la merda que abogada Toda tatuada Cuidado, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida No meio de risas e filas Quem quiser votar, tu pode votar No meio de risas e filas Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida No meio de risas e filas Sem querer botar suporte e botar No meio de risas No meio de risas Eu sinto que tu me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tu lo estás disimulando. Oye, eu sinto que tu me dices algo Pero tu Mario te está mirando Todo lo está disimulando